Bom dia! Nesta videoaula nós vamos a falar de limites laterais. Na aula passada nos introduzimos a definição formal de limite de uma função através do epsilon e delta. Agora vamos usar limites laterais. Vamos apurar então a parte de definição formal que foi e vamos diretamente estudar limites laterais. Mas antes de estudar limites laterais nós vamos observar que nós temos duas formas de nos aproximar de um ponto na reta numérica. Aqui no desenho nós observamos que temos o ponto arbitrário x0. Veja que como eu disse, o conjunto numérico R é um conjunto infinito, certo? Então a gente não pode verificar para todos os pontos. Então em matemática quando você estuda você pega um ponto arbitrário, x0, né? Esse x0 vocês podem entender como qualquer número que vocês quiserem. Pode ser x0, pode ser 2, pode ser 3, 4. Então para fins práticos vamos escolher o número 3, por exemplo, né? x0 igual a 3. Então nós temos duas formas de nos aproximar do número 3 na reta numérica. Uma, como aqui assim te indica, nós podemos aproximar pela direita ou pela esquerda. Quando nós aproximamos o número 3 pela direita, nós nos aproximamos de 3 com números ligeiramente maiores que 3. Por exemplo, qual seria? Vamos começar, né? 3,10, por exemplo. Pode ser um número perto de 10, mas não muito próximo. Alguém pode ser mais 3,01. Mais perto ainda, né? Mas eu tenho outro. 3,001. Está vendo? Vai chegando próximo. Então você se aproxima do número 3 com números próximos de 3, mas ligeiramente maiores, um pouquinho maiores. E agora se você se aproxima pela esquerda, obviamente pela esquerda, você se aproxima com números menores. Por exemplo, quais seriam alguns exemplos? 2,9. Alguém pode ser mais 2,99. Está mais perto. Outro, mas 2,999 está mais perto. Está certo? Então a ideia é que nós temos duas formas de nos aproximar de 3. Ou de qualquer número real, né? Pela direita e pela esquerda. E veja aqui, tem aqui notações que nós vamos usar um pouco mais para frente, né? É, por exemplo, se nós introduzimos essa notação aqui, xz, x bolinha, né? Mais, veja que essa x bolinha aqui é o ponto arbitrário, não é mais. O que significa isso? Vai significar que x está se aproximando de x0 pela direita, né? Quando temos essa notação aqui. E a notação aqui vai significar que quando x se aproxima de x0 pela esquerda, certo? Então essas notações vamos levar para frente. Agora sim vamos definir os limites laterais, né? A esquerda e a direita. Primeiro vamos definir o limite lateral à esquerda. Está certo? Vejamos aqui. Seja f uma função definida no subintervalo, veja qual o subintervalo de definição da função, né? O domínio. É a até x0. Certo? Veja que o intervalo é aberto, né? Dos dois lados. Tanto na A como x0. Ou seja, o domínio seria o quê? Todos os pontos x, tais que são maiores que A e menores que x0. Então, dizemos que o número A, certo? O número A é limite lateral à esquerda da função f. No ponto x0. Se para qualquer número positivo é y, existe um número também positivo delta, que depende de x0 e y, né? Tal que para cada x satisfazendo uma condição, né? Qual a condição aqui agora, né? Veja que nós vamos escolher x, todos os x da vizinhança x0, só que aqueles que estão do lado esquerdo de x0. Está vendo aqui, ó? O x. O x, ele é menor que x0, mas maior que x0 menos delta. Certo? Ou seja, todos os pontos próximos que estão de x0 à esquerda. Então, se você escolher todos os pontos próximos de x0 à esquerda, vamos ter o quê? Que a distância dos valores de f nesses pontos que estão à esquerda de x0 com relação a A vai ser menor que y. Certo? Esse módulo que está aqui, módulo da diferença, também se chama distância, né? A distância do valor de f com relação a A. Certo? Se vocês observam, é a mesma definição de limite, praticamente a mesma que a definição de limite, né? A diferença aqui é que você só está pegando os pontos que estão na vizinhança de x0 que estão só à esquerda. Você esquece o que está à direita, só à esquerda. Certo? E a notação para representar um limite lateral à esquerda é o seguinte, né? Limite da função f de x, só que aqui o x tende a x0 pela esquerda, né? E esse limite vai ser igual a A. Tudo certo? Da mesma forma, vamos introduzir o limite lateral à direita. Da mesma forma. Calma, professor. Então, por exemplo, se eu tivesse um número, se tivesse, sei lá, menos 5, aí eu poderia, eu escolheria todos à esquerda, aí tipo, menos 4... Não, 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 não. Você escolheu que era assim, só os próximos, menos 4 está muito longe. A ideia é escolher os bem próximos. Qual seria, por exemplo, menos 4,9, por exemplo, né? Menos 4,99. Ah, ok. Os mais próximos. Tá. Aí o menos 4 já está muito, muito longe, né? Os mais próximos. Então, ele não atrapalha a... Mas o mais próximo seria melhor. Mas se no caso viraria o número infinito, não? Se ele ficasse muito próximo, ficaria com 1,9, 9, 9, 9 e assim por diante, não? Não. O mais próximo é melhor ainda, né? Por exemplo, se a Camila falou menos 5, né? Então, qual os próximos de menos 5? Seria menos 4,9, menos 4,99, 9, 9. Tá bom? Tá bom? Analogamente, vamos a introduzir a definição de limite lateral à direita. É praticamente a mesma que a esquerda, só que a direita, né? Veja aqui. Só que agora o subintervalo é de x0 até b, né? A também aberto. Veja que a esquerda era de a até x0. Agora é de x0 apenas. Porque nos interessam agora só os pontos próximos de x0 que estão à direita, né? Ou seja, os pontos da vizinhança de x0 só que estão à direita. Tá certo? Excluindo, obviamente, o próprio x0. Então, dizemos que o número a, novamente, né? É o limite lateral à direita da função f no ponto x0. Se para qualquer número positivo épsilon existe um número positivo também delta, que depende de x0 épsilon. Então, que para cada x, satisfazendo a condição, né? Agora o x é maior que x0 e menor que x0 mais delta. Segue que a distância de f nos pontos que pertencem à vizinhança à direita de x0 menos a é menor que y. Aqui, por exemplo, se você toma o ponto x0, né? Quais seriam os pontos da vizinhança que estão à direita de x0? Se o número, vamos supor que seja 4, né? 4,001, mais próximo, né? 4,0001. Então, para esses pontos vale essa desigualdade aqui. E a notação que você usa é praticamente como da limite lateral à esquerda, só que agora você vai escrever x tende a x0 mais, né? Isso é pela direita. Tudo bem? Mas como eu saberia, por exemplo, até que ponto seria esse limite? De, por exemplo, a partir do 4, aí ficaria 4,01 ou 4,0001, por exemplo? Não, isso aí na divisão formal. Quando a gente calcula, vai calcular o limite, né? Na prática. Então, você veja aqui. Você primeiro vai observar se o x0, em questão, não faz parte do domínio. O grande problema para encontrar limites está quando o x0, por exemplo, para o qual tende a variar x, ele não faz parte do domínio. Aí você tem que fazer algumas transformações ou aplicar a definição. Mas geralmente na prática, você não pega pontos próximos. Você pega esse ponto, o mais próximo possível, e você vê o comportamento. não pega especificamente um ponto. Você vê o comportamento. O que está acontecendo se você pega mais, o mais próximo possível do número 4? Primeiro você fala, o que acontece com o 4, né? Você fala 4,01. Aí você observa o que acontece com a função. Perfeito. Aí você pega outro mais próximo, 4,001. O que está acontecendo com a função? Ele está decrescendo, está tendendo para zero, está tendendo para infinito. Aí você faz a conclusão. Vai ser visível em cada exemplo o que vai acontecendo, né? Não precisa pegar só dois pontos. Você vai pegando mais, né? E vai analisando o que vai acontecendo. Na prática, vamos ver isso aqui, como é mais pertinente a tua pergunta. Está bom. Tudo bem? Obviamente, não vamos ficar só na definição. Vamos considerar alguns exemplos. Bom, vamos considerar o primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo que vamos considerar seria uma função sinal. Veja aqui. A função sinal tem uma noção especial, né? Vem de inglês sign, né? Fiz um sinal de x. Então, isso aqui é a definição muito fácil, né? Veja. Essa função sinal é igual a 1 se x é maior que zero. É igual a zero se x é igual a zero e é igual a menos 1 se x é negativo. Então, o gráfico da função sinal, obedecendo a definição aqui que introduzimos, é da seguinte forma, veja. Quando x é igual a zero, então a função é zero. Está aqui o pontinho. E aqui, veja. Quando x é positivo, veja. Para qualquer positivo, pode ser 1, 2, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, qualquer número real positivo, sempre a função sinal é igual a 1. Está vendo aqui? Só que aqui veja que está abertinho aqui. 1. Começa aqui porque quando x é igual a zero, o pontinho está aqui embaixo, né? Porque quando x é igual a zero, a função sinal é igual a zero. Então, a função é 1 só para x positivos. E para x negativos, que seria essa parte que está aqui, né? Para essa parte que está aqui, a função sinal é igual a menos 1. Tudo bem? O gráfico? Então, vamos calcular agora os limites laterais. E geralmente, como eu dizia, né? Se calcula os limites nos pontos onde a função tem algum problema ou não está bem definida, né? Qual o problema aqui? Não digamos o problema da função. O problema aqui é o zero, né? Porque veja que na vizinhança do zero, na vizinhança do zero, nós podemos ter três valores. Primeiro, em zero, a função é zero. E para os pontos que estão à direita de zero, a função vale 1. E para os pontos que estão à esquerda de zero, a função vale menos 1. Está certo? Então, vamos calcular os limites laterais da função sinal. Só um minutinho. Alguém está querendo entrar. Está certo? Então, vamos calcular. Veja aqui, então, né? Vamos calcular o limite lateral da função f, que seria a função sinal, quando x tende a zero pela esquerda. Está certo? Então, vamos aqui. Quando x tende a zero pela esquerda, o que significa, então, que o x vai vir com valores menores que zero? Está certo? Os valores menores que zero estão próximos de zero, mas são negativos. Concordam? Então, para qualquer número negativo, qualquer número negativo, a função vale menos 1. Então, por isso, decimos aqui, o limite quando o x tende a x zero, a função sinal vale menos 1. Veja aqui, o limite é uma conclusão que eu vou explicar agora, mas a função sinal vale menos 1. Então, na verdade, você vai ter o quê? O limite de menos 1, quando x tende a zero pela esquerda, igual a menos 1. Essa aqui já é uma conclusão, menos 1. Qual é a conclusão? Aqui me estou adiantando um pouquinho, né? O que é que diz aqui? Aqui já estamos supondo que o limite de uma função constante é a própria constante. Ou seja, se tem o limite da constante, o limite de 5 é igual a 5. Independente de x para qualquer número vai tender. Nesse caso aqui, a função sinal, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a menos 1. E menos 1 é a constante. Limite da constante é igual a menos 1. Está bom? Nossa, não, não entendi. Foi muito rápido. Aqui, qual é a afirmação que nós devemos levar em consideração para resolver esse problema? O limite de uma função constante é a própria constante. Ela independe para qualquer valor a variável x tende. Por exemplo, aqui, né? Se a função constante vale 5, por exemplo, né? Aqui, independe se x tende para x zero, se tende para x1, x2, qualquer número, ele sempre vai ser igual a 5. Tudo bem? Se em lugar de 5 tem 3, o limite vai ser igual a 3. Se em lugar de 5 tem raiz quadrada de 8, por exemplo, o limite vai ser raiz quadrada de 8. Certo? O limite de uma constante... E como que eu sei quais são as funções constantes? São todos os números que... É isso, é isso. Vai ser óbvio no exemplo, o exercício vai ser... Por exemplo, essa função aqui, vamos de novo aqui. Essa função que está aqui, por exemplo, ela é constante quando x é maior que zero. Por quê? Quando x é maior que zero, a função vale 1. Está certo? Para qualquer número positivo, a função vale 1. Se x é igual a 4, a função de sinal vale 1. Se x é igual a 5, a função de sinal vale 1. Tudo bem? Se x é igual a menos 1, a função de sinal vale menos 1. Se x é igual a menos 4, a função de sinal vale menos 1. Se x é igual a menos 1 milhão, a função de sinal vale menos 1. Então, ela é constante em cada intervalo, está vendo? Ela é constante porque eu estou sempre escolhendo os números próximos a ele? Não, não, não. Pela definição da função sinal. Veja aqui, né? Como define a função sinal? Ela é 1 se o x é maior que 0. Ou seja, para qualquer x positivo, o valor dela vai ser sempre 1. Você pode pegar quais são os positivos. São infinitos positivos, né? Tem 0,01, por exemplo. 3, 8, 1 milhão, pi, raiz quadrada de 13, 1 trilhão. Qualquer desses números, a função sinal sempre vai ser igual a 1. Então, depois dizemos que a função sinal é constante para todos os x positivos e o valor dessa constante é igual a 1. Tudo bem? Sim, isso seria uma regra? Não, é a definição do sinal, função sinal. Dessa função específica. A função sinal, nós estamos definindo da seguinte forma, né? A função sinal é definida da seguinte forma. É igual a 1 se x é maior que 0. É igual a 0 se x é igual a 0. E é menos 1 se x é menor que 0. É a definição dela mesma, da função sinal. Então, cada função vai ter uma definição própria ou vai sempre seguir essa? Não, você pode definir de muitas formas a definição. Obviamente, não todas as funções são constantes. Tem funções, como nós vimos já anteriormente, tem diferentes formas, né? Função exponencial, função potência, polinômios, racionais. Se especifica essa aqui, a função sinal é definida dessa forma. Mas o que a gente aprendeu agora, que é limite lateral esquerda e direita, isso se aplica nessa função ou não? Tem nada a ver? Sim, estamos aplicando porque, veja aqui, o único problema dessa função, dizemos que não está bem muito claro, é na vizinhança de 0, né? Porque na vizinhança de 0, você pode ter vários valores da função sinal de x. Vizinhança de 0. Imaginem o 0 e um intervalinho pequeno, tá certo? Pontos próximos à direita e pontos próximos à esquerda. Por exemplo, se você pega pontos próximos de 0 à direita, qual é o valor do sinal? Os sinales na vizinhança de 0. Vai ser 1. Por quê? Porque pontos que estão próximos a 0 pela direita vão ser maiores que 0, né? Por exemplo, 0,01. E o que acontece? 0,01 é o quê? É maior que 0, né? Tá certo? Então, como ele é maior que 0, então a função sinal vai ser igual a 1. Pode pegar mais próximos ainda. 0,0001, por exemplo, né? O x continua positivo e, portanto, a função sinal vai ser igual a 1. Agora, se você pega pontos que estão à esquerda de 0, mas próximos dele, né? Quais seriam, por exemplo, né? Menos 0,01. Nesse caso, menos 0,01 é negativo. Portanto, a função sinal vai ser igual a menos 1. E agora, se pega o ponto x igual a 0, obviamente, a função sinal vai ser igual a 0. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Sim. Não, tudo bem. Então, vamos. Então, para resolver essa questão aqui, calculadores laterais, nós nos adiantamos já com o resultado que eu falei, né? Se a função é constante, ela independe para qualquer, para qual variável vai tender o x. Por exemplo, se x era igual a 2, se x era igual a 3, x era igual a 4, a função vai primeiro ser constante. Aliás, o limite vai primeiro ser constante. Tal como foi aqui, por exemplo. O limite de 5 sempre vai ser igual a 5. Certo? Então, por isso, dizemos aqui, né? Quando x tende a 0 pela esquerda, a função sinal é igual a menos 1. Certo? E menos 1 é uma constante. Portanto, o limite vai ser igual a menos 1. Quando x tende a 0 pela direita, a função sinal vai ser igual a 1. O limite de 1, quando x tende a 0 pela direita, vai ser igual a 1. Certo? Então, veja que nós calculamos já os limites laterais da função sinal em 0, né? Pela esquerda e pela direita. E nós encontramos que os limites laterais são menos 1 e 1. Tudo bem? Vamos a considerar o próximo exemplo muito parecido com este. Muito parecido. Talvez aí, para ficar um pouco mais claro, né? O próximo exemplo que nós vamos a considerar é o seguinte, né? A função f de x, vamos a definir da seguinte forma. Módulo de x sobre x. E, obviamente, vamos a exigir que o x seja diferente de 0, né? Para ter sentido essa função que está aqui. Está certo? Mas isso aqui, se a gente observa essa função, nós podemos escrever da seguinte forma, né? A função f de x definida por modo de x sobre x. Ele vai ser igual a 1 se x é maior que 0 e vai ser igual a menos 1 se x é negativo, né? Por que? Veja aqui. Se x é maior que 0, o que acontece com o módulo de x? Se x é positivo ou maior que 0, o módulo de x vai ser o próprio x. Concorda? Então, vai ficar x sobre x dá 1. Agora, se x é negativo, o que acontece com o módulo de x? O módulo de x vai ser igual a menos x. Então, vamos a ter aqui menos x sobre x menos 1. O que está aqui. Tudo bem? Ficou claro o preciso aí na lousa? Na lousa... Deu para entender, sim. Professor? Sim. Deu para entender. O módulo de menos x não é x? Não. Não é o módulo de menos x. É o módulo de x, só que x é negativo. O número x, nesse caso, vai ser negativo, né? Se o número x é negativo, então qual é o módulo dele? Seria... O módulo sempre vai ser positivo, né? Desde que o número não seja igual a 0. Então, o módulo... Se x é negativo, o módulo de x vai ser igual menos x. Entendi. Entendeu? Ou queria mandar na lousa para explicar um pouco mais detalhado? Não entendi. Eu queria, porque eu não entendi, não. Tá, tudo bem. Isso aí. Pessoal, como eu falei aqui, né? A ideia não é... Eu não estou obcecado com... atingir toda a emenda da disciplina. O meu interesse é que vocês entendam as coisas aqui, né? Que nós não podemos ir a atropelar essas coisas e dizer, não temos tempo, temos que acabar. A ideia seria... No se eu não podemos marcar aula extra para arreforar algumas. Mas então vamos lá. Deixa eu ver. Então vamos a... Vamos aqui e vamos a... Comparsiliar aqui. Então vamos lá. Então nós temos aqui, né? Nossa função f de x por definição é módulo de x sobre x, né? E obviamente aqui o x tem que ser diferente de zero, né? Certo? Mas se vocês observam aqui, como eu decía, não? Antes de colocar... Vamos a lembrar a definição do módulo, né? Módulo de x por definição é igual a quê? Módulo do número x é igual ao próprio x se x é maior ou igual a zero. E é igual a menos x se o x é negativo. Está certo? Então veja, se x é diferente de zero, o módulo de x sempre vai ser positivo. Vamos aqui um exemplo. Módulo de 3, por exemplo, né? Nesse caso, x é igual a 3. E x por acaso é maior que zero. Então o módulo de 3 vai ser igual a 3. Correto? E aqui? O módulo... Vamos escrever menos 3. Por definição, menos 3 ele é negativo, não é? Então qual a definição dele? Vai ser igual... Aqui coloca menos e aqui você coloca, nesse caso, o x que seria menos 3. Menos 3. E aqui, lei de sinais, ele vai dar a 3. Então sempre o módulo vai ser positivo desde que o x seja diferente de zero. Obviamente, se o x é igual a zero, o módulo de zero vai ser zero. Bom? Agora vamos a escrever então isso aqui, né? Veja aqui. Módulo de x sobre x, né? Que foi nossa função. da seguinte forma. Veja aqui, né? O x não pode ser zero. Então, o x é positivo ou o x é negativo? E o x é negativo, né? É positivo e negativo. Vamos supor que o x seria positivo. Tá certo? Vamos colocar aqui vírgula ou x positivo. Vamos analisar aqui. Se x é positivo, o que acontece com a definição de módulo? Se x é positivo, então significa que o módulo vai ser igual a x. Certo? E aqui não tem problema. repete aqui. Então, isso aqui vai ser igual. Certo? Tá vendo? Se x é maior que zero, então essa função que está aqui vai ser igual a 1. Agora vamos analisar o que acontece com o x negativo. Se x é negativo, o que acontece com o módulo de x? Para a definição vai ser igual a menos x. Então, aqui eu escrevo menos x sobre x, né? E isso aqui vai ser igual a menos 1. Certo? Então, por isso a função é f definida dessa forma que está aqui é igual a 1. se x é maior que zero e é igual a menos 1 se x é negativo. Ficou mais claro agora? Ficou assim. Ficou, né? Vamos voltar agora para os limites laterais dessa função. então eu vou descompartilhar a lousa e vamos voltar para os slides. Está certo, então. Vamos calcular, então, o limite lateral à esquerda em zero. Veja que o problema é em zero, né? Veja que a função não está definida em zero, mas isso não impede calcular o limite em zero, né? Porque respeito mais uma vez, quando nós estudamos limites nós não estamos interessados no valor próprio de x zero. O que nos interessa é a vizinhança de x zero, né? Porque a função muitas vezes não está definida em esse ponto x zero. Porque nesse caso aqui essa função não está definida em zero. Mas nós queremos saber o que acontece com essa função na vizinhança de zero. Certo? aqui, por exemplo, queremos saber o que acontece com a função aqui quando nós estamos nos aproximando de zero pela esquerda. Como nós estamos nos aproximando de zero pela esquerda, então, essa função que está aqui é igual a menos 1. Certo? Como já vimos, então, essa função que está aqui é igual a menos 1. E menos 1 é uma constante. Então, o limite vai ser ele próprio que está aqui. Menos 1. E agora, o que acontece com essa função quando x tende a zero pela direita? Quando x tende a zero pela direita, ou seja, quando x é maior que zero, né? A função é igual a 1. Então, aqui nós temos igual a 1. O limite do número 1 é o próprio número 1. Certo? Então, assim, nós calculamos os limites laterais da função módulo de x sobre x. Bom, encontramos os limites laterais. Veja que os limites, os limites, geralmente, se calcula um dos pontos onde a função não está definida, né? Porque se você vai calcular em outros pontos, aí não vai ter nenhum problema, né? Aí, simplesmente faz valor numérico, porque a função não tem nenhum problema com relação a esse ponto. Aí, você faz valor numérico, está tudo certo. tudo certo? Então, vamos agora estabelecer uma relação entre os limites laterais e o limite próprio. Qual é a relação? Tudo certo? Veja aqui, né? Seja f uma função que está definida num subconjunto x, subconjunto x que pertence a r, né? Real, a valores reais. E vamos escolher ser um ponto que pertence à reta numérica. Certo? Esse ponto c em questão que está aqui, ele pode pertencer ao domínio ou não. Certo? Ou seja, a função pode acontecer que não esteja definida nesse ponto c. Não interessa. Decimos aqui, então, se os limites laterais existem, são iguais, ou seja, se você calculou os limites laterais da função no ponto c, né? Esses limites, além de existir, são iguais. Está vendo aqui? Você calculou o limite lateral à direita em c, da função f, calculou o limite lateral em c, à esquerda, da função f, e os dois limites são iguais a ele. Então, aí você conclui. Portanto, o limite da função f quando x se aproxima a c é igual a ele. Ou seja, não interessa como você se aproximar de c, ou se aproxima pela direita, pela esquerda, o valor do limite vai ser o mesmo. Mas como que pode ser o mesmo, sendo que um número vai ser positivo e outro vai ser negativo? Esse caso foi particular que vimos aqui, mas esse aqui é um resultado geral. daqui a pouco vamos explicar o que acontece com esses limites. Vamos ver se ele possui ou não limite. Esse aqui é um resultado geral. Não é só para essas duas funções que nós acabamos de ver. Ah, eu nem eu nem entendi. Em matemática, quando você escreve um teorema, um teorema é uma afirmação muito forte que vale para todo, para qualquer tipo de função. Por exemplo, se você tem uma função uma função qualquer, não vou dizer qualquer específica, né? E você calculou os limites laterais dela. E você observou que quando calcula os limites laterais, o resultado dos limites foram iguais. Foram iguais. Certo? Então, se os limites laterais foram iguais, então você conclui que de fato a função f, quando x se aproxima a c, independentemente de para ele pela esquerda, o limite vai ser também igual que o limite lateral. essa é uma afirmação do teorema. A recíproca, o que diz aqui, né? Vamos ver o meu coléco um pouquinho. Aqui. A recíproca, né? se ser, tá certo? Aqui eu introduzi ponto de acumulação. Talvez essa terminologia é nova. Vamos, vamos, ser um ponto de acumulação. O ponto de acumulação significa quando você vai fazer interseção da vizinhança do ponto C com com esse que está aqui, né? Esse pontinho que está aqui é vazia a interseção. A vizinhança do ponto C com o X vai ser vazia. Ao menos vai ter um ponto. Veja aqui, o importante é que se vai existir agora o limite da função f de X, veja aqui, quando tem X tende a C significa que é o limite simplesmente. Aqui não tem limite lateral. Se existe o limite da função F quando X tende a C e esse limite é igual a L, então a conclusão é o quê? Que os limites laterais também vão existir e vão ser iguais a L. Está certo? Então, o limite da função está fortemente ligado com os limites laterais. Se existem os limites laterais e são iguais, então o limite da função nesse ponto também existe e é igual ao valor do limite lateral. A recíproca, né? se existe o limite da função independentemente X tende a C pela direita e pela esquerda e é igual a L, então significa que os limites laterais existem e também são iguais a esse limite, L. Professor, no caso se os limites laterais forem diferentes, então não existe limite. É isso, é a conclusão que é isso mesmo. Agora, muito bem observado, né? se por acaso, né? Os limites laterais existem, mas são diferentes, nesse caso decimos que a função não possui limite nesse ponto. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Professor, eu não entendi nada dessa parte. Tá, vamos de novo, Camila, vamos. É Camila, né? Você está falando? Sim, eu sou eu. Primeiro, veja, nós calculamos os limites laterais em um ponto dado, né? O ponto C, calculou os limites laterais, à esquerda e à direita. Se você, quando calculou os limites laterais à esquerda e observou que o resultado é o mesmo, o calculo o limite lateral teve, quando tende a ser pela direita e tende a ser pela esquerda, são iguais os limites. E aqui escreveu os limites iguais a ele. Tudo certo? Então, você conclui, então, a conclusão é que, que de fato, então o limite da função EF, quando X tende a ser, aqui já não tem nenhum mais nem menos, porque aqui independe se você tende a ser pela direita ou pela esquerda. Também, então o limite vai ser igual a ele. Reciprocamente, né? Se existe o limite da função EF igual a ele, quando X tende a ser, também aqui tem C, não tem nem a direita nem a esquerda, só a C, né? Aqui significa que tende por os dois lados. Então, aí você conclui, então, que existem os limites laterais da função EF e são iguais, né? Vão ser iguais a ele. O que foi ele? O próprio limite. Esse que foi, afirmou o teorema, né? Mas no entanto, teve aqui um comentário dele, não sei de quem foi que comentou, né? Que pode acontecer que os limites laterais existam. Quando falo que existam é igual a um número, né? No entanto, os limites laterais são diferentes. Vamos supor que num limite laterais esquerda deu 4, num outro limite laterais deu 5, por exemplo. Então, o que significa isso? Limites laterais existem e são diferentes, portanto, a função não possui limite nesse ponto. Mas como que o limite vai ser igual sendo que um número vai ser positivo e outro negativo? Não, positivo ou negativo? Onde que está o positivo ou negativo? Tá, x, x se aproxima de ser positivo, aí depois está ali x se aproxima de ser negativo. Não, esse não é positivo, é ser pela esquerda e pela direita. Por exemplo, se você tem o número 4, vamos supor que esse é o 4, aí não tem nenhum negativo. Quando você se aproxima de ser pela direita é 4,001. Quando se aproxima de ser pela esquerda é 3,999. Esse é o C que está além disso, não significa negativo, significa pela esquerda. Esse aqui se aproxima de ser pela esquerda e aqui significa se aproxima de ser pela direita. Tudo bem? Então, calma, se fosse o número 4, aí seria os números menos a direita que seria 4,01 001. Aí, ok. Depois, a esquerda seria 3,9. Ah, 3,99. Ah, ok. Então, são esses pontos. Ah, tá. Eu estava entendendo que era os números negativos. Não, não, não. 4 e menos 4, aí eu ficava... Não, não. Vamos lá que se aproxima para a esquerda e para a direita. só pode haver negativo até quando tem a vizinhança do zero. Aí, se você tem o zero que está na direita são positivos e o que está na esquerda são negativos. Ali você pode ter só com zero. Ah, e... Tá, ok. Essa parte eu já entendi. Agora, o ponto de acumulação ainda não. É, geralmente em matemática você fala, por exemplo, x0. Vamos... Vou passar aqui. x0, por exemplo, né? x0 é um ponto de acumulação do conjunto x grande, por exemplo, né? O conjunto A. O que significa isso? Para qualquer vizinhança de x0 um intervalinho aqui. Para qualquer vizinhança x0 quando você faz a interação dessa vizinhança de x0 com o próprio conjunto A a interação vai ser não vazio. Ao menos vai ter um ponto. Nesse caso é uma x0 ponto de acumulação. Que seria, por exemplo, 4? É, por exemplo, 4, por exemplo. Porque a vizinhança de 4 é... Vai... A vizinhança do ponto 4, por exemplo, se você faz a vizinhança de 4, né? E faz a interação com o conjunto nesse caso que se chama x, né? Então, significa que vai ao menos ter algum elemento de x. O intervalo, a vizinhança de 4 que seria um intervalo, né? Aí você passa a interseção com esse x maiúsculo, né? Então, a interseção vai ser não vazio. Porque ao menos vai ter algum ponto do domínio x. A interseção seria o próprio x? Não, porque não é o próprio x? Porque o 4 ele não está no... não está no conjunto x. Então, seria, na verdade, pontos próximos de 4. Isso mesmo. Pô, então quem... Então, quem é que está no x? Não entendi. No x grande. São os pontos que estão na vizinhança de 4. Os próximos. Exceto o 4, né? Pode acontecer que aqui, por exemplo, o c ele não seja parte do domínio da função f. Tá certo? Quando você faz a interseção da vizinhança desse ponto c que não está no domínio, né? E faz a interseção com o conjunto x. Então, a interseção vai ser praticamente todos os pontos da vizinhança do número 4 exceto o próprio ponto, né? Por quê? Porque o ponto 4 ele não pertence ao domínio x. Eu me confundi mais ainda. Não entendi mais nada. Vou decomprir. Porque, ó, não seria... Se fosse 4. Aí, ok. Aí o ponto de acumulação seria... Ali está escrito menos infinito. Então, seria menos... Menos... Menos não, é... Seria 3,9. 3,99. Será o que eu aqui? Tá, 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 tal. Aí, intersecção com x. Sim. E... Aí, ok. Esse x que eu não entendi. Aí, se fosse... Aí, depois, está escrito e... Aí, o c é mais infinito. Aí, o mais infinito seria 4,01. 4,001. Tal. Ok. Aí, esse x ele seria o quê? Ele é um número? Não, esse x aqui... Seria o número 4? É. Não, esse x é o domínio. Tá vendo aqui? Esse é o domínio. Então, o c seria o número 4? É, o 4,001. Ele é o ponto em comum dos dois? Isso. Não, não. O 4, ele pode pertencer ao domínio ou não? Se pertence ao domínio, está perfeito. Não tem nenhum problema, não. Se não pertence, então tem que fazer essa interseção aqui. Então, essa interseção que está aqui, ele não vazia. Tanto essa como essa que está aqui. Mas quem é esse x? Eu não entendi até agora. O x é o domínio da função. Vou compartilhar aqui, Camila. Vamos a... Camila? Vamos compartilhar aqui a lousa. Tá certo? Pelo menos aqui. Vamos a descer um pouquinho. Vamos supor aqui, né? Você tem aqui a reta numérica. Certo? Vamos. Aqui e aqui. E aqui eu tenho o x, 0. Certo? Você pode dizer aqui, por exemplo, a função é f. Ela está definida em um conjunto... Vamos chamar x maiúscula, né? X maiúscula, que é um subconjunto de f. A valores reais. Certo? Você pode dizer aqui, por exemplo, que o x, 0. Ele não pertence a... A esse conjunto que está aqui. Tá certo? Ou seja, x, 0. Não pertence a esse conjunto que está aqui. Mas nós decimos, então, que x, 0. É ponto de acumulação. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. Desse conjunto x maiúsculo, né? Certo? Veja que o x, 0. Não pertence. Aqui. Não pertence. O x, 0. Não pertence a x maiúsculo, né? X maiúsculo é o quê? É o domínio da função f. Quando que é um conjunto de acumulação? Se você pegar a vizinhança. Vizinhança de x, 0. Certo? Aqui tem um raio delta. E faz a interseção com o próprio x. Então, essa interseção vai ser diferente de vazio. Diferente do conjunto vazio. Tá certo? Ou seja, aqui. Se você pega aqui o intervalinho aqui. Vamos por aqui. x, 0. Está aqui, né? Isso aqui está a reta numérica. Aqui seria x, 0 mais delta. E aqui seria x, 0 menos delta, né? Se você faz a interseção desse intervalinho que está aqui, né? Seria a vizinhança, né? Faz a interseção com esse conjunto x. A interseção vai ser no vazio. Ao menos vai ter um ponto. Isso que se chama por isso. Dizemos que x, 0 é ponto de acumulação desse conjunto maiúsculo x. Tá, ok. Pontos de acumulação são pontos em comuns? São pontos? Em comum. Em comum com quem? Com o x mais e o x menos. Ponto em comum. Que seria, se a gente usasse o exemplo anterior, seria o próprio 4. O 4 pode ser, por exemplo, veja aqui, né? Veja aqui. Vamos colocar uma função específica aqui. f de x igual a que você falou aqui. x menos 4, por exemplo, né? Assim? Tudo certo? Veja que essa função aqui, ela está definida em todo o r, né? Está definida em todo o r, exceto o número 4. Está certo? Ela não está definida no ponto 4. Para todos os valores de 4, aliás, o valor de r diferente de 4, a função tem sentido. Menos 4, concorda? Sim. Então, no entanto, se você faz a interação da vizinhança de 4, qual seria a vizinhança de 4? Você pega aqui. Tem 4 aqui, aqui seria 4 mais delta, né? Um pouquinho aqui, aqui seria 4 menos delta. Ou seja, se você quiser, graficamente, pode fazer assim. Aqui tem 4, aqui pode ser 4,01. Assim. E aqui pode ser 3,99, por exemplo. Está certo? Está assim. Pode ser assim. Está certo? Essa vizinhança é o número 4, né? Se você faz a interseção dessa vizinhança de 4 com o conjunto r, com esse conjunto que está aqui. Esse aqui, na verdade, seria o x, vamos para o x grande, né? O domínio da função r, que seria o r, exceto o 4. Se você faz a interseção da vizinhança do ponto 4 com o raio delta, que é assim, né? Inter. X, você observa que a interseção é diferente do vazio. Vai ter pontos, né? Esse ponto 4 não tem. Por quê? Porque está fora do domínio. Mas esses pontos que estão aqui, estão no domínio. Os pontos próximos de 4. Está certo? Por isso, nós decimos que o ponto 4, nesse caso, é o ponto de acumulação. Olha, eu entendi mais ou menos. Porque o ponto em comum não seria o 4. Porque é tanto 4 positivo quanto o 4 negativo. Então, o ponto de acumulação... Não é 4 positivo, é aproximação à direita e à esquerda. O que está acontecendo é o 4 positivo, é o 4 negativo. Não é 4 negativo. Tá, então seria 4 aproximação à direita, 4 aproximação à direita. É isso, isso, isso. É isso mesmo. E aí, o ponto em comum não seria o próprio 4? Porque é igual para os dois lados. Não, porque o 4 você está excluindo. O 4 não faz parte do domínio. Porque quando o x é igual a 4, a função não tem sentido. O número 4, ele não pertence ao domínio da função. Ah, tá. Sim, entendi. Certo. Porque o 4 aqui não pertence ao domínio. A função não está definida quando o x é igual a 4. Ah, tá. Seria só os pontos que estão na vizinhança de 4, exceto o próprio 4, né? Bom? Entendi, entendi. Como eu falei, essa parte da... de pontos de acumulação, de aderência, né? Isso aparece muito nos cursos de matemática. Isso eu coloquei aqui, né? O modo para vocês terem uma ideia. Vamos avortar. O que mais é bom vocês perguntarem para... ao menos terem uma ideia, né? Tá, então... O teorema foi esse, né? Então, fechamos aqui. Nos exemplos aqui, que nós vimos... Vamos voltar aqui. Aqui. Por exemplo, a função de sinal. Nós calculamos os limites laterais em 0. Está certo? E nós chegamos a essa conclusão que está aqui. O limite lateral da função de sinal à direita de 0 é igual a menos 1. O limite da função de sinal à direita de 0 é igual a 1, né? Então, veja aqui. Os limites laterais da função de sinal quando o x se aproxima de 0 existem, né? à esquerda igual a menos 1 à direita igual a 1. Existem e são diferentes. Portanto, a função de sinal... Se você quer calcular o limite da função de sinal quando o x tende a 0 o limite não existe. Por que que não existe, né? Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Tudo certo? Então, uma pergunta, por exemplo, calcule o limite da função de sinal quando o x tende a 0. A resposta é não existe o limite da função de sinal quando o x tende a 0. Por que não existe? Porque os limites laterais são diferentes. A mesma coisa vai acontecer no próximo exemplo aqui. Se pedem, por exemplo, calcule o limite dessa função módulo de x sobre x quando o x tende a 0. de novo, né? O limite não vai existir. Por quê? Porque os limites laterais calculados em 0 são diferentes, tá vendo? Lateral à esquerda é menos 1 lateral à direita é igual. Portanto, não existe o limite. Tudo bem? Os limites nunca podem ser opostos, certo? Diferentes. Não opostos. Diferentes. Porque tem alguns que a vez tem outro número, né? Nesse caso foi oposto porque, por exemplo, mas geralmente são diferentes. Não podem ser diferentes. Têm que ser iguais. Ok, ok. Tá bom? Veja aqui. Vamos agora considerar aqui um exemplo. Faz um exemplo. Os limites laterais, alguém pode pensar, mas será que sempre a gente vai fazer limites laterais? Não, não sempre. Os limites laterais vão aparecer sempre quando a função não está definida em um determinado ponto, como foi o caso do exemplo da função sinal, que tinha problemas em 0, e da função módulo de x sobre x. E também aparece quando aparece o limite laterais quando nós vamos estudar módulo de funções, como é o caso, por exemplo, aqui, né? Nós queremos calcular o limite da qual função nesse caso. Nossa função aqui é o quê? Módulo de x menos 3 vezes módulo de x mais 4, né? E queremos calcular o limite quando x tende a 3. Tá certo? Então, a conta, para esse módulo, aí sim vai ser necessário calcular os limites laterais. Certo? Então, nesse caso aqui vai ser fácil aqui, ver. Primeiramente, vamos calcular os limites laterais quando x tende a 3. O limite lateral quando tende a 3 pela esquerda. Veja aqui. O número em questão agora é 3. Quando tende a 3 pela esquerda, nós vamos considerar valores menores que 3, né? Aí só para você visualizar ou entender um pouquinho, vocês podem colocar os números 2,9, 2,099. E assim, só para você visualizar, né? Então, vejamos aqui. Então, nós queremos calcular primeiro o limite lateral dessa função que está aqui, que é composta do produto de dois módulos, né? Quando x tende a 3 pela esquerda. Então, quando x tende a 3 pela esquerda, ele vai tender a 3 com valores menores que 3, né? Então, vamos ver o que acontece com os módulos. Então, primeiro com esse módulo que está aqui, módulo de x mais 4. O que acontece com o sinal do módulo de x mais 4 quando x tende a 3 pela esquerda. Quando x tende a 3 pela esquerda, são valores menores que 3, digamos, né? Então, aqui, esse x mais 4 vai permanecer positivo porque ele vai tender para 7. Está certo? Porque x tende para 3 e mais 4 e 7. E x mais 4, então seria positivo, né? Então, aí você tira o módulo que seria aqui, x mais 4. Está aqui. Agora, vamos ver o que acontece com o sinal de x menos 3. Quando x tende a 3 pela esquerda, então o x vai ser menor que 3. Concorda? Ligeramente menor que 3. Então, tem alguma coisa que é menor que 3, você vai subtrair menos 3. Então, obviamente, o que está dentro vai ser negativo. Isso aqui vai ser negativo. Como é negativo o que está dentro do módulo, por definição, o que significa isso? Você vai colocar aqui um menos e vai colocar o próprio número. x menos 3. Tudo certo? E aqui, obviamente, você vai fazer o seguinte. Quando x tende a 3, esse número aqui vai ser positivo. No entanto, esse número que está aqui, ele vai ser 0. Quando x tende para 3, ele vai ser próximo de 3. Então, esse aqui vai ser próximo de 0. Então, todo número multiplicado por 0 dá 0. Portanto, aqui, o 0 é uma constante, né? O limite de 0 vai ser igual a 0. Calma, essa parte aí, não entendi. Porque se o limite está indo para o 3, por que vai dar 0? Eu não entendi. Quando dá para 3, isso aqui vai para 7. Esse parênteses que está aqui. Mas não tem que ser números menores do que 3? Não, mas no limite, você pega próximo de 3. Então, na verdade, no limite, esse x mais 4 vai para alguma coisa próxima de 7. Tudo bem? Agora vamos ver o próximo aqui. Quando x tende a 3 pela esquerda, né? Então, essa expressão que está aqui, ele vai praticamente ir para 0. Se você pega 2,9999, por exemplo, qual vai ser igual? Vai ser menos vírgula 0,0,0,0,0,1. É próximo de 0. Pega mais próximo de 3, próximo de 0. Então, no limite, esse aqui tende para 0 e no limite, esse aqui tende para 7. Aqui, você tem 0 vezes 7 dá 0. E por negativo, continua 0, né? Por isso, estamos dizendo que esse aqui tende para 0. Portanto, o limite vai ser igual a 0. Veja que essas funções que estão aqui, quando eu disse aqui, ele não tem nenhum, agora não tem nenhum problema com o 3. Nenhum problema. Está certo? Porque está bem definido e você já tirou o módulo, então não tem nenhum problema. E quando a função não tem problema com o número para qual tende o x, então, simplesmente, esse aqui seria um valor numérico. E aqui, você se substitui, o número próximo de 3 aqui vai dar próximo de 7 e aqui vai dar próximo de 0. Na verdade, se aproxima mais de 3 pela esquerda, o limite vai tender para 0, por isso que decimos que isso aqui vai para 0 e isso aqui vai para 7. 0 vezes 7, 0. Portanto, o limite é 0. Tudo bem? Sim, sim. O próximo agora, o próximo limite lateral, o x tende a 3 pela direita, com valores maiores que 3, não é? Obviamente, quando o x tende a 3 pela direita, valores maiores de 3, os sinais dos dois módulos vão ser positivos. O primeiro, o x mais 4 vai ser positivo, porque o x tende a 3 pela direita. dentro do x mais 4 vai ser positivo. Então, vai ficar x mais 4 que está aqui. E, o sinal que está dentro do módulo de x menos 3, né? Este aqui também vai ser positivo. positivo. Por quê? Porque o x tende a 3 pela direita. Então, vai ser valores maiores que 3. Por exemplo, 3,001. Subtrai 3, vai ser igual a 0,01. Positivo. Como é positivo, simplesmente tira o módulo e fica aqui. E aqui, você calcula o limite quando tende a 3 pela direita. Quando x tende a 3 pela direita, então x menos 3 ele vai tender para 0. E x mais 4 vai tender para 7. 0 mais 7 é 0, né? Portanto, o limite dá 0. Então, veja aqui, nós calculamos agora, aqui calculamos os limites laterais dessa função que é produto dos módulos, né? E os limites laterais todos são iguais e além de serem iguais, são iguais a 0, né? Além de existirem, além de serem iguais, 0. Portanto, qual é a conclusão? Que esse limite que está aqui tem que ser igual a 0. Tudo certo? Aqui está a explicação que eu fiz dos módulos, né? Porque aqui é negativo e positivo. E aqui é a conclusão. Então, o limite nesse caso vai ser igual a 0. Professor? Oi? Eu só não entendi porque eu sei que qual é o limite que aproxima do lado esquerdo ficou negativo. Sim. Vamos voltar aqui. Aqui, né? Aqui. Porque, veja, quando o x tende para 3 pela esquerda, são os valores menores que 3. Concorda? De 3. Próximo de 3 mas menor que 3. Quais seriam? Você pode visualizar, né? Você pode elencar muitos números, né? Por exemplo, 2,99. 2,999. Certo? Ele é próximo de 3 mas é menor que 3. Então, quando o x se aproxima de 3 pela esquerda, se aproxima com valores menores que 3. E aqui você vai fazer a subtração, ver aqui. de alguma coisa que tende a 3 pela esquerda, subtrae o número 3. Portanto, esse aqui vai ser negativo, né? Porque, de fato, o 3 é maior que todos os números que estão à esquerda dele. e o 3 está com o número negativo. Então, ficou negativo pela definição de módulo, né? Isso, pela definição de módulo, isso mesmo. Como o número é negativo, aqui, se não é negativo, que você fez? Coloca o menos e aí coloca o próprio número. Módulo de menos 7. Como escrevemos? Escrevemos menos parênteses menos 7, né? Menos 7 é... Ah, tá. Tudo bem. Professor? Oi? Todo módulo seria número decimal? Nunca seria um número inteiro? Não. O módulo pode ser inteiro. O módulo de 4 menos 7, por exemplo, é 3. 4 menos 7 é... 4 menos 7 seria igual a menos 3. Módulo de menos 3 dá 3. Calma, eu errei, né? Módulo não. É o sono aqui. limite, limite. Todo limite seria número decimal? Não. Tem limites inteiros. Vamos saber daqui a pouco tem limites inteiros. Tá ok. Tá bom? Depende do exemplo de exercício que vamos calcular. Tá bom? tudo certo. Tá bom. Agora, eu vou encargar. Aqui está a prova de... Mas eu quero que fique gravada em vocês as propriedades dos limites. Essas propriedades não vão permitir fazer os cálculos. Então, durante a noite, vai ficar um pouco menos... Vamos dizer, menos... menos chato a aula, né? Porque agora vamos a calcular. Mas antes de calcular limites, nós temos que ter propriedade. As propriedades e os teoremas importantes, eles... Eles são como alicerces. São a base para que nos permitam justificar todos os passos que vamos fazer no futuro, né? Mas pra frente. Então, é importante. O primeiro resultado importante que todo mundo tem que guardar é o seguinte. Se chama teorema da unicidade. O que significa isso? Significa que se você calculou o limite de uma função, quando x tende a um certo número, nesse caso, x tende a, por exemplo, aqui, esse limite tem que ser único. O que significa isso? O limite não pode ter dois valores diferentes. Só tem que ter um valor único. Não interessa ou não é importante como você calculou esse limite. Se você calculou corretamente e tem outro colega que calculou usando outro método e chegou com o resultado. Os resultados têm que ser iguais. Se algum de vocês se controla diferente, então, algum de vocês está errado ou os dois estão errados. Tá certo? Então, o limite tem que ser único. Não importa como você calcule, o limite é único. Igual do exemplo anterior, não é? Sim. Que foi zero os dois. Então, esse, a gente pode dizer que ele é único. É único. Esse limite não pode ser outro valor. É zero. Ok. Tá bom? Aqui está a prova. Eu não vou ter mais na prova. Aqui. O que eu quero que guardem é só o resultado, né? O teorema da unicidade. O limite de uma função quando o x tende a ou x zero, né? É único. Certo? Aqui está a formalidade. eu vou deixar esse pdf vai lá. Ali está postado e eu não sigo, né? Aí vocês... Caso vocês tenham mais interesse, né? Aí a gente pode discutir na próxima aula. Então, vamos aguardar esse resultado. O próximo resultado que vamos aguardar é o seguinte, né? Vou ver aqui. se a função fdx ela possui limite quando o x tende a isso aqui é a premissa, né? A hipótese. A função fdx possui limite quando o x zero então o que significa isso? Na vizinhança do ponto a que seria essa vizinhança que está aqui, né? Está vendo? Na vizinhança do ponto a a função fdx é limitada. Está certo? Apesar que a gente não definiu que são funções limitadas, né? Mas eu acho que deixei deixei claro quando a gente falou de função função limitada é quando existe por exemplo um número positivo aqui é m está certo? Tal que o módulo da função fdx é menor ou igual para esse número positivo m isso aqui vale para todo x que pertence ao domínio de f, né? Esse aqui que está em interseção isso faz parte da prova mas em geral a definição, né? De função limitada é o que? A função diz que é limitada se existe um número positivo é m tal que o módulo da função fdx é menor ou igual que esse número positivo para todo x que pertence ao domínio da função Um exemplo de função limitada a função seno e a função coseno por exemplo as funções seno são exemplos limitadas por quê? E qual a limitação da função? Eu posso escrever módulo de coseno de x é menor ou igual a 1 por quê? Independente do valor de x a função coseno não é maior que 1 e não é menor que menos 1 ou seja todos os valores da função estão entre menos 1 e 1 portanto a função seno e a função coseno são exemplos de funções limitadas Tudo bem? Eu eu não não entendi não Eu também entendi esse teorema Eu fiquei meio confuso Exato Sério Sim, vamos Vamos Acho que é uma leitura eu acho da forma matemática às vezes confunda Então vamos esquecer a leitura vamos ficar em palavras Se a função fdx ela possui limite quando x tende a está certo? Existe um limite quando você calcula o limite da função fdx quando x tende a igual a um limite igual a l por exemplo um número está certo? Então desse fato que a função possui limite então significa que na vizinhança do ponto A a função é limitada Esse que diz o teorema Ou seja do fato que a função possui limite implica que a função é limitada na vizinhança do ponto A só na vizinhança do A porque quando você calcula o limite você calcula na vizinhança do ponto A você calcula no ponto A ou na vizinhança do ponto A portanto nessa vizinhança a função fdx é limitada Mas como que vai ser limitada sendo que os números são infinitos? Mas por que você está falando de números infinitos? Não, porque por exemplo se um limite fosse 5 se o limite não se o x tende a 5 por exemplo então seria 5,01 5,001 como que é limitada sendo que os números reais são infinitos? Vamos descompartilhar aqui um minuto vamos vamos compartilhar a lousa vamos aqui tudo certo aqui vamos fazer o seguinte aqui aqui tem o x0 o a eu escrevi o a mas pode ser x0 x0 certo? aqui tem a vizinhança dele aqui pode ser x0 menor que delta mais delta e x0 mais delta lembrando que esse delta é positivo né? pode ser suficientemente pequeno se você pega o mais pequeno possível então a vizinhança é bem menos e aqui nós temos aqui o l que seria o limite e aqui temos l menos y e aqui temos l mais y certo? o que nós temos aqui então o que significa isso? é mais ou menos assim aqui pode acontecer que em x0 aqui o limite deu l certo? então o que significa isso quando estudamos limite? significa quando nós calculamos essa aqui a função f de x né? quando calculamos o limite da função f assim né? limite da função f quando x tende a x0 ele vai ser igual a ele significa isso então o que significa isso? significa que se você calcula a função f na vizinhança de todos esses pontos na vizinhança de x0 seria todos os pontos que estão aqui né? tanto a direita como a esquerda então significa o valor da função ele vai estar nesse também intervalo não vai sair desse por quê? porque isso aqui o que significa? significa que o módulo de f de x menos l l é menor que y certo? certo? então quando você calcula a função f em todos os pontos dessa vizinhança que está aqui o valor vai estar aqui e portanto a distância de f de x com relação a l vai ser menor que y né? obviamente para todos os x que pertencem ao que? a interseção da vizinhança apurada x0 vizinhança apurada de delta interseção interseção com o quê? com o domínio na df aqui certo? vamos colocar domínio df certo? seria assim essa seria a premissa do teorema que dizia então a função possui limite quando x tende a x0 e de aqui segue o quê? então segue então que a função f é limitada em nessa vizinhança que está aqui né? a vizinhança de x0 delta pode ser a vizinhança apurada se o número x0 não pertence ao domínio o que significa isso? significa que quando você vai calcular f em todos os pontos de vizinhança aqui em todos os pontos aqui calcula em todos em todos excepto x0 né? certo? quando calcula aqui então significa que o módulo desses números vai ser menor que um número qualquer vamos chamar m obviamente o m ele tem que ser maior que 0 isso que significa ser limitada mas essa aqui essa aqui vale para todos os x que estão na vizinhança de x0 ou seja para todos os pontos que estão aqui esse que diz o teorema está certo? se a função possui limite quando x tende a x0 então significa que a função é limitada na vizinhança de x0 então quando você calcula f em todos esses pontinhos de x0 né? a vizinhança de x0 significa que o módulo de f nesses pontos aí vai ser menor que um número positivo m por isso que dizemos que ela vai ser limitada o gráfico vai ser limitado ou função ilimitada né? tem como dar um exemplo numérico disso porque eu eu estava entendendo mas depois dessa explicação eu não entendi mais nada é vamos 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 fazer um por exemplo vejamos aqui então então tem aqui f de x vamos seja mais ou menos assim vamos escrever aqui x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 certo? por exemplo ali nós queremos calcular sabemos que o limite quando x tende para 2 esse aqui vai ser igual a 4 aí deixa eu ver aqui vamos adiantei aqui ainda vamos vamos escrever aqui a função f limite do que? da função f aqui seria a função f vamos escrever direto x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 esse aqui vai ser igual a 2 a 4 certo? veja aqui existe o limite dessa função quando o x tende para 2 e o limite vai ser igual a 4 o que que diz o teorema? então nós estamos na vizinhança de 2 veja aqui o 2 não faz parte do domínio da função então a vizinhança de 2 vamos vamos escrever aqui aqui tem a reta numérica vamos supor que o 2 esteja aqui né? e aqui tem a vizinhança aqui os pontos aqui você pode dizer assim 2,1 por exemplo 2,1 e aqui vai ser 1,91 1,9 tudo certo? seria assim né? então a vizinhança de todos esses pontos que está aqui excepto esse ponto que está aqui vamos colocar uma bolinha aqui tudo certo? que que diz esse teorema o teorema diz que existe o limite da função f está certo? então na vizinhança da vizinhança de 2 a função é ilimitada quando calcula então aqui f de x igual x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 e isso aqui vai ser x mais 2 então quando você calcula a vizinhança de 2 então essa função vai ser limitada e é fácil calcular o limite dessa função que está aqui quando calcula a vizinhança de 2 então o valor vai ser menor que 4 então você faz f de x de um lado ele é menor que 4 né? menor que 4 pode colocar módulo se você quer aqui ou seja, se você pega pontos próximos de 2 por exemplo, né? de 2 aqui pontos próximos de 2 aqui pega um pouquinho maior que 2 que tem de 2 e 1 aqui então aqui vai ser um pouquinho maior que vai ser 2,1 na verdade seria aqui 2,1 isso 2,1 4,1 na verdade certo? menor ou igual a 4,1 se você quer pegar esse ponto específico está certo? melhorou um pouco? a explicação? não não, sinceramente não mas o que o que que está pegando aí? professor eu não entendi como é que o limite deu 4 e a função deu 2 x mais 2 eu poderia explicar novamente? ah sim eu pulei tapas aqui certo professor não era só um valor não? como um valor? tipo o senhor me falou agora que na explicação anterior que só dava um valor limite do limite deu um valor 4 não deu um valor no caso seria 4 oi? no caso seria 4,1 ou 4 é 1 não o limite é único o limite é esse que está aqui aqui estamos falando de função limitada limitada que é outra coisa primeiro vamos porque o limite igual a 4 foi essa a primeira pergunta então veja que nós temos esse aqui limite quando x tende para 2 x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 certo? veja que a função não está definida no ponto 2 não tem sentido porque quando o ponto 2 veja que o denominador vai ser 0 e o número também vai ser 0 quando x tende para 2 concorda? então mas aqui lembramos da escola isso aqui é a diferença de quadrado x ao quadrado menos 4 você pode escrever como sendo o que? x mais 2 vezes x menos 2 aqui tem x menos 2 cancela como x não é igual a 2 então isso aqui cancela cancela e cancela está certo? o que ficou? ficou limite quando x tende para 2 de x mais 2 agora vejam que x tende para 2 se x tende para 2 então aqui essa vai ser uma expressão que tende para 2 mais 2 então portanto o limite vai ser igual a 4 no limite vai ser igual a 4 por isso que o limite deu 4 ah, entendi obrigado bom esse é o limite que deu 4 agora o que diz o teorema em caso específico para essa função aqui significa então que na vizinhança de 2 nessa vizinhança que eu falei aqui de 2 quando você pega pontos aqui próximo de 2 a função f de x ela vai ser limitada ou seja, vai existir um número positivo da forma que isso aqui vai ser menor que m pode ser menor ou igual a m alguma coisa assim certo? m é obviamente maior que 0 para todos os x que pertence a essa vizinhança que está aqui a função é limitada ou seja, ela não vai ser maior que m nem menor que menos m quem é m? m é um número que você que você é a definição de função limitada agora para cada caso o caso específico se a função é se a função é essa que está aqui se a função específica é essa que está aqui então você pode encontrar esse m aqui esse m vai ser fácil então esse m se você pega essa vizinhança que está aqui por exemplo aqui pontos próximos de m que está aqui então você pode dizer aqui o máximo valor da função aqui quando ele vai atingir aqui vai ser 2,01 2,1 né? por exemplo veja que a função não está definida em 2,1 ele é um aberto mas o máximo pode ser quando tem aqui 2,1 então a função f é o que? x mais 2 então por isso aqui vai ser 4,1 o m você pode pegar esse número aqui só que aí se você escrever aqui f de x é menor que 4,1 por que 4,1? porque se você pega 2,1 por exemplo veja que 2,1 ele não está no domínio está certo? porque está aberto mas se você pegar aqui o que acontece aqui? aqui seria 2,1 mais 2 4,1 então significa que a função só um minuto vou colocar está certo? aqui por exemplo aqui a função a moda fx vai ser menor que 4,1 aí por exemplo dizem que a função é ilimitada então o importante do tremo é que se a função possui limite quando existe então na vizinhança desse ponto a função é ilimitada eu ainda não entendi o que é o m você fez multiplicação não, não entendi o m é o limite de cada função? não, limitar não significa nada com limite limitar significa que é veja aqui vamos lá para entender melhor x, y vamos lá a função y igual a seno de x por exemplo, né? a função seno que a gente já estudou em aulas passadas então aqui aqui você vai escrever assim pontilhado y igual a 1 e aqui também pontilhado y igual a menos 1 tá certo? aqui seria 1, 2, 3 mais ou menos 4, 5, né? aqui vai então o gráfico da função é mais ou menos é assim, né? como já vimos 0 quando é 0 aqui dá 0 primeiro, né? mais ou menos seria assim não sei mais ou menos aqui aqui vai, né? aqui a mesma coisa por aqui tá certo? por exemplo nesse caso aqui nós dizemos que a função seno é limitada por que que é limitada? veja aqui a função ou a imagem da função seno ela não pode ser maior que 1 e não pode ser menor que menos 1 por exemplo então a função seno é um exemplo da função limitada não tem nada a ver com limite limitada, né? limitada superiormente e limitada inferiormente e aqui você por isso que escrevemos aqui, né? a função seno de x por módulo é menor ou igual a 1 e aqui escreve para todo x que pertence a r nesse caso foi fácil encontrar a limitação 1, né? porque a função seno pode ser 1 por isso coloca menor ou igual mas a função seno não pode ser maior que 1 não existe nenhum ângulo ou nenhum x cujo seno seja maior que 1 por exemplo ou cujo seja menor que menos 1 Ah, sim nesse nesse exemplo ficou mais claro sim mas como se fosse fazer a conta e fosse igual o exemplo anterior eu ficaria com a mesma dúvida quem é o m dessa não m é a definição então agora eu encontrei aqui o específico pode ser 4,1 aqui essa aqui é a definição de função limitada essa aqui é a definição entendeu? Ah, ok se você volta para o exemplo concreto que você tem aqui que seria o x mais 2 por exemplo, né? veja que você está analisando só na vizinhança do ponto 2 só na vizinhança do ponto 2 e veja que 2,1 ele não pertence à vizinhança porque está aberto aqui, né? mas se você calculasse nesse ponto que está aqui o valor seria f no ponto 2,1 seria 4,1 por isso decimos que a função f de x ele é menor por modo que 4,1 porque se você calcula em 2 f de 2 vai ser igual a 4 calcula por exemplo aqui 2,01 f de 2,01 vai dar quanto? vai dar 4,01 continua menor que esse aqui está vendo? é, mais ou menos esse exemplo não ficou muito claro vamos voltar aqui aqui está a propriedade que a gente usou anteriormente decimos que se a função f de x é uma constante então o limite da constante é a própria constante independentemente de x a qual número ele tem a prova é muito fácil de fato definição do limite para todo y maior que 0 existe um delta nós queremos provar o que? que a distância de f de x com relação a c isso aqui tem que ser menor que o y está certo? mas veja aqui você vai analisar na vizinhança do ponto do ponto a mas a função é constante nesse ponto na vizinhança desse ponto como é constante então f de x é o próprio c c menos c é igual a 0 e por definição y é maior que 0 portanto isso aqui é menor que y então siga então que o limite da função constante é a própria constante vamos aguardar também esse resultado e aqui o importante são as propriedades que vamos usar daqui a pouquinho para calcular o limite veja aqui se nós temos a função f de x e a função g de x as duas possuem limite quando x tende para a comendo aqui a função f o limite dela vai ser igual a a maiúsculo e o limite da função g vai ser igual a b minúsculo certo? todas calculadas quando x tende para a então né existe o limite da função quando você faz aqui a soma ou diferença dessas duas funções quando x tende a você calcula o limite de f de x mais ou menos g de x e isso vai ser igual a o que? o limite de f de x mais ou menos o limite de g de x esse mais ou menos se você escolhe mais e mais você escolhe menos e menos tá certo? como o limite da função f de x por hipótese é igual a a então você escreve a e o limite da função g de x por hipótese bem então o limite da função f de x mais ou menos g de x é igual a a mais ou menos b essa se chama propriedade linear mais ou menos junto com essa propriedade aqui essa é uma propriedade linear do limite ou seja você faz o limite para cada termo essa propriedade alincada aqui ela serve se você tem mais termos mais combinações você pode ter por exemplo f de x mais ou menos g de x mais ou menos h de x por exemplo ou mais termos e o limite você vai aplicando em cada um deles agora se você tem o produto f de x com g de x quando você quer calcular o limite do produto o resultado vai ser limite de f de x e o resultado é igual a vezes b em particular se c é uma constante então quando você quer calcular o limite de uma função f de x multiplicado pela constante então toda constante você pode tirar do limite está certo? essa constante aqui você tira do limite eu vou escrever fora do limite né? e assim fica constante fora do limite então vai ficar limite de f de x por hipótese é igual a né? pode ser que fica c vezes a e aqui supondo que o b seja diferente de zero então vai existir o limite da divisão f de x sobre g de x né? quando x tende a obviamente com essa hipótese que b seja diferente de zero nesse caso temos aqui o limite de f de x sobre g de x é igual ao limite de f de x sobre o limite aqui embaixo o limite de g de x e o limite é a sobre b né? observando que b é diferente de zero tudo bem? em posse dessas propriedades vamos agora considerar alguns exemplinhos aqui outro teorema antes desse exemplo outro teorema se chama teorema do sanduíche ou teorema do confronto geralmente escrito sanduíche tem alguns autores brasileiros que usam essa terminologia né? então eu decidi usar porque é muito sugestivo esse nome desse teorema né? sanduíche vocês vão entender porquê veja aqui né? nós temos o limite da função f de x é igual ao limite da função g de x quando x tende a e os dois limites são iguais a certo? e existe uma vizinhança do ponto x zero né? ou exceto o ponto x zero então existe a vizinhança furada do ponto a tá certo? nessa vizinhança furada do ponto a o que que vale? vale essas desigualdades f de x é menor ou igual a h de x e a subverso é menor que g de x na vizinhança furada do ponto a né? então existe o limite da função h de x quando x tende a né? e o limite vai ser igual a isso aqui porque chama sanduíche né? vejam aqui essas desigualdades que estão aqui elas valem apenas na vizinhança furada de a e na vizinhança furada de a quando você calcula quando calcula aqui o limite da função f de x é a mesma coisa que o limite da função g de x quando x tende a os dois limites extremos esquerdo e direito são iguais por hipóteses igual a então o limite que está no meio ele também tem que tender ao mesmo limite que tendem os extremos por isso que se chama sanduíche né? porque o que está dentro aqui tem que ser o limite que está dentro tem que ser igual ao limite que está nos extremos tudo bem? com essa ficou claro esse teorema mais ou menos? ficou ficou não consegui compreender um pouco agora sim vamos a fazer uso das afirmações que nós alinhamos agora para resolver alguns exemplos agora sim vamos a mas calma como que faria a conta para que o termo do meio fosse igual aos alvos de fora qual que seria a função? é a função né? é a função que está aqui né? sim obviamente aqui a definição eu escrevi aqui né? você veja aqui qual é a hipóteses? o limite da função fdx existe e é igual ao limite da função gdx intuitivamente isso é claro agora tem que se provar obviamente né? veja se os limites extremos esse limite quando x tende a tende ao número a maiúscula e o limite da função gdx quando x tende a minúscula é igual a a maiúscula então observa aqui os limites das funções extremos tendem ao mesmo número né? portanto o limite da função que está no meio também tem que tender a esse mesmo número isso é intuitivamente agora obviamente tem que se provar matematicamente né? aí você você procede usando a definição da função limite para a função f a definição de limite para a função gdx e portanto aí você escolhe os deltas que você escolheu tanto para a função f como g né? o mínimo delas e faz a conta na vizinhança furada do ponto a na vizinhança furada do ponto a valem essas desigualdades que está aqui por hipótese que está aqui valem essas desigualdades está vendo aqui? na vizinhança furada aqui e aqui se você pega aqui a menos c y menor ou igual que hdx e esse aqui a sua vez menor que a mais y esse aqui por definição é a definição de limite significa então que o limite da função hdx quando x tende a é igual ao próprio a tudo bem? se sim entra em muitos detalhes é mais ou menos como fala geralmente eu não tinha problemas com essa parte aqui por quando a maioria das vezes eu ensino engenharia eu sempre gosto de ensinar engenharia eu simplesmente escolho o resultado porque quando se escolhe se entra em detalhes eu sei que é mais complicado e precisa muito, muito tempo para compreender essas coisas de detalhes porque tem o épsilon o denta o mínimo dele e geralmente é muito complicado porque eu já escutei muitas reclamações do aluno estou estudando engenharia e não matemática então o que me interessa são mais as contas então essas aqui eu coloco aqui para vocês terem uma ideia mas o que vai ser mais não vai ser importante mais prático para vocês vai ser as contas mas as contas tem que ter um fundamento e fundamento são as afirmações que nós acabamos de fazer tudo certo? então vamos aos exemplos práticos agora veja que nós agora queremos encontrar o limite nós temos aqui uma combinação de funções 12 seno ao cubo de x mais 7 cossenos a quinta de x mais x menos 2 sobre x mais 4 quando x tende a zero né? então por exemplo a gente já conhece as propriedades então as propriedades que nos vão dar base para nossas operações que vamos fazer agora primeiramente vamos calcular os seguintes limites né? vamos calcular aqui é igual ao limite de seno ao cubo de x seno ao cubo de x é o que? é seno vezes seno vezes seno tá certo? que eu escrevi aqui três vezes para vocês observarem aqui né? e aqui vou voltar aqui um pouquinho aqui eu tenho a propriedade do limite que é quando eu aplico para o produto de duas funções tá certo? aqui limite do produto de f de x com g de x é igual a o que? é o limite de f de x vezes o limite de g de x mas essa propriedade pode ser aplicada se você tem mais outro fator pode ser f de x vezes g de x vezes h de x por exemplo então o limite vai ser o que? o limite do produto desses três fatores vai ser limite de f de x vezes limite de g de x vezes limite de h de x então tantos fatores como você tiver aqui vai ser a quantidade de produto de limites então vamos usar essa propriedade que tá aqui então o que significa isso? eu sei que vai ser igual ao que? limite de seno de x tá aqui vezes limite de seno de x tá aqui e vezes limite de seno de x que tá aqui não é assim? mas isso aqui se você observa são iguais aqui tem limite de seno de x vezes limite de seno de x vezes limite de seno de x nós podemos escrever de que forma? limite de seno de x ao cubo concorda? e agora vamos calcular o limite que tá dentro do colchete o limite de seno de x quando x tender a zero é zero concorda? porque quando x tender a zero o seno de zero o seno que tende a zero tende para zero o seno de x quando x tende a zero é zero tudo certo? zero ao cubo dá zero então já calculamos o limite de seno ao cubo de x agora vamos calcular o limite de coseno elevado a quinta potência de x aqui a mesma coisa vou fazer, né? 5 vezes o produto que tá aqui e aqui então isso aqui pode escrever como sendo que limite de coseno de x elevado a quinta, a 5 agora calculando o limite que tá dentro do colchete quando x tende a zero o coseno de x tende para quando? para qual valor? alguém me disse? a zero um por quê? o coseno de zero é igual a um tá certo? um um a quinta dá um e por fim vamos calcular o limite dessa expressão que tá aqui tá certo? o limite dessa expressão que tem veja que aqui a função x menos 2 sobre x mais 4 não tem nenhum problema com zero nenhum problema com zero como a função não tem nenhum problema com zero então veja que existem os limites do numerador e o limite do denominador que tá aqui se calculando o limite isso aqui vai ser igual a menos no limite vai ser igual a menos 2 e aqui no limite vai ser igual a 4 né? porque quando x tende a zero aqui vai dar zero e vai ficar o limite de menos 2 menos 2 vai ser constante né? então vai ser menos 2 aqui no denominador aqui o limite de x com a tenda a zero aqui vai dar zero e aqui vai ficar o limite de 4 é 4 fazendo as contas menos 2 sobre 4 menos 1 meio tudo certo? nós calculamos os limites porque vamos usar daqui a pouquinho agora vaiamos aqui né? agora vamos usar as propriedades do limite né? na verdade é que nós queremos calcular o limite de essa combinação de funções então por definição de limite é igual a o que? é o limite do primeiro termo que seria esse mais o limite do segundo termo que seria esse está aqui e mais o limite desse terceiro termo que está aqui tudo certo? e agora vamos continuar usando propriedades veja que aqui eu tenho 12 vezes seno de x o 12 é constante qual a propriedade do limite? o 12 podemos escrever fora do limite está aqui fica 12 limite seno de x e aqui no segundo limite temos o 6 constante está multiplicando escrevemos fora está aqui e o terceiro limite escrevemos como está certo? agora vamos a usar os valores que foram calculados no slide anterior aqui tenho 12 vezes esse limite que está aqui já foi calculado é cero está aqui 7 esse limite que é de coseno que tem foi calculado igual a 1 está aqui e esse limite que está aqui já foi calculado também na folha anterior é menos 1 meio e aqui eu tenho aqui aqui dá zero aqui dá 7 7 menos 1 meio vai ser igual a 13 meios tudo bem? vai ser limite? sim deu para ti então esse é o tempo de limite que vocês vão calcular as contas as coisas teóricas eram para dar base mas eu gostaria que vocês ao menos tivessem uma ideia vai colocar alguma lista de exercícios para a gente treinar com certeza absoluta só que o mais fácil pelo amor de Jesus porque aquelas outras lá lista começa de baixo você pode dizer estamos começando bem leve lista o que não vai faltar para vocês está certo? está bem vamos lá vamos considerando o próximo exemplo veja aqui nós queremos calcular o seguinte limite limite de x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3 x tende a 3 a primeira coisa quando você vai calcular um limite você observa o que acontece com a função quando x é igual a 3 assim se eu for quando x é igual a 3 o que acontece aqui? se é igual a 3 aqui tem 3 ao quadrado dá 9 9 menos 9 0 no denominador 3 ao quadrado 9 menos 2 vezes 3 dá 6 9 menos 6 dá 3 3 menos 3 0 veja aqui o numerador e o denominador dá 0 então nós temos o limite de uma indeterminação 0 por 0 e não podemos usar agora as propriedades qual é a propriedade? a propriedade do numerador limite do numerador sobre o limite do denominador não podemos usar então o que fazemos nesse caso? mas quando isso tudo é limite o x não é 3 o x tende para 3 tudo bem? então lembremos aqui o x ao quadrado menos 9 é diferença de quadrado certo? como é diferença de quadrado você pode escrever como sendo x menos 3 vezes x mais 3 isso aqui é de escola isso aqui né? diferença de quadrados a quadrado menos b quadrado é o que? a mais b vezes a menos b agora essa segunda que está aqui é geralmente eu aprendi na escola né? e vou mostrar para você como que é fácil geralmente os exercícios que estão nas listas ou nas provas dá para fazer por esse método qual é o método em si? você vai decompor o x tá certo? assim colocar coloca dois parênteses primeiro parênteses e segundo parênteses decompõe o x aqui coloca o x aqui e outro x aqui tá certo? e agora vamos colocar os sinais para outros dois parênteses o sinal do primeiro parênteses é menos porque é menos porque o sinal do segundo parênteses é menos o sinal do segundo parênteses é positivo porque? porque o produto menos por menos dá mais certo? e agora vamos a decompor o menos 3 em dois números tal que o produto seja igual a menos 3 e a suma seja igual a menos 2 como podem ver vai ser menos 3 e aqui né? ou alguém pode dizer mas essas aí são as raízes você pode chegar a isso aqui quando você aplica a Vasca e calcula as raízes dessa função quadrática igual a 0 calcula as raízes então a raiz vai ser igual a 3 e vai ser igual a menos 1 isso aqui também nível escolar está certo? tá você escreveu então essa expressão que está aqui dessa forma que está aqui agora vamos a analisar o limite quando o x não é 3 está certo? então vamos a substituir agora 1 substituir x é igual a menos 9 substituir por qual? por x menos 3 vezes x mais 3 x ao quadrado menos 2 x menos 3 substituir por esse que está aqui né? e aqui observa que pode cancelar né? x menos 3 cancela com esse x menos de baixo o que é que ficou? x mais 3 e x mais 1 e agora você observa tem algum problema agora a função x mais 3 sobre x mais 1 não tem nenhum problema se não tem nenhum problema agora agora se limita só a calcular o valor numérico na verdade seria calcular dessa forma aqui mas você já com um pouquinho mais de experiência né? já pode se calcular o valor numérico aqui o que acontece é que já em vez de fazer esses passos aqui que são justificados obviamente né? você fica o seguinte quando x é igual a 3 aqui vai ser 3 tá certo? aqui fica 3 3 mais 3 6 e aqui embaixo 3 3 mais 1 4 então ficaria 6 quartos metade 3 meios tudo bem? mas no início eu não tava falando que o x tem que ser diferente de 3? não mas aqui é no limite quando ele não limite é o mais próximo que você escolhe por exemplo se você tem x tende a 3 da expressão x mais 3 aqui no limite aqui vai ser igual x mais 3 no limite vai ser igual a 6 por quê? porque você pode você se pode aproximar de 3 o mais perto que você queira né? 2,999999 por exemplo 3 mais 2 mais 2,999 ele tende para 6 entendeu? não não faz não não entendi porque tá dizendo ali que x tem que ser diferente de 3 é diferente de 3 é diferente de 3 o que interessa é a vizinhança a vizinhança de 3 mas você pode escolher pontos muito próximos de 3 porque como eu falei e se é 3 o mais próximo de 3 qual seria? 3,0000001 ou 2,9999 sempre vai estar próximo então no limite isso aqui vai tender para 6 porque isso aqui vai tender para 3 isso aqui é mais 3 então tende para 6 no limite então por que não escolheu 2,99? é que é que você não sabe qual é porque você não sabe qual é o próximo de 3 você fala assim 2,999 mas alguém o mais próximo é 2,99 um 9 mais à direita aí outro não mas é um 9 mais à direita então você não sabe qual é o próximo entendeu? professor só uma dúvida as raízes não seriam 3 e menos 1? como que? as raízes não são 3 e menos 1? está menos 3 e 1 sim as raízes são 3 e menos 1 é 3 e menos 1 eu achei que estava menos 3 e 1 ali não vamos a compartilhar aqui só um minutinho vamos lá aqui né vamos apagar primeiro aqui que acho que está muito vamos para aqui mesmo pronto vamos voltar aqui sim você tem aqui né você tem aqui A X ao quadrado mais B X mais C né certo? tem aqui esse aqui é um polinômio de segundo grau né se X1 e X2 são raízes raízes de P vamos escrever assim P de X certo? raízes de P de X então o que significa isso? significa que você pode escrever aqui A X ao quadrado mais B X mais C como sendo o que? X menos X1 vezes X menos X2 concorda? são as raízes no nosso caso nós tínhamos o que? X ao quadrado deixa eu ver não estou lembrando aqui ah entendi entendi tá certo entendi entendeu? não precisa até o final? entendi não entendi entendi tá bem vamos a descompartilhar aqui então vamos voltar para nossos slides slides tudo bem? tudo certo Camila? ah mais ou menos porque porque se X tem que eu não entendi ainda ali tá escrito X diferente de 0 x diferente de 3 e aí agora o X substituiu para 3 é que é no limite você escolhe o mais próximo de 3 o mais próximo de 3 é 3 porque se você escolhe 2,99 próximo não é certo? alguém vai dizer não o mais próximo seria 2,999 outro fala não o mais próximo é 2,999 não o mais próximo é 99,999 não seu caso é redonda? oi? no caso é redonda para 3 logo? claro porque no limite tende para 3 no limite tende para 3 ah então aí quando a função não tem nenhum problema com o número em questão o limite simplesmente é valor numérico o problema dos limites está quando você ele tem problema em 3 como aqui por exemplo aqui tem problema em 3 aqui você não pode fazer essa aproximação porque aí não vai dar certo aí quando você se desfez da dos valores que tendem para 0 tanto número como denominador ali você obteve uma expressão muito mais tranquila aqui aqui já interpreta o limite simplesmente com o valor numérico porque o termo fala é no limite no limite o valor parece que está aqui certo sim sim eu entendi vamos ver o último exemplo se não não dá tempo daqui aqui a mesma coisa esse exemplo aqui é muito parecido com o anterior de novo x ao cubo menos 8 interpreta como se fosse o que diferença de cubos está certo diferença de cubos seria a ao cubo menos b menos b ao cubo isso seria o que x menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais 4 certo e agora vamos substituir aqui substituir x ao cubo menos 8 que está aqui e aqui obviamente você vai cancelar x menos 2 porque o x não é 2 está certo o x diferente de 2 por isso cancela aqui e vai ficar essa expressão que ficou aqui se você observa é um polinômio de segundo grau não tem nenhum problema agora com o número 2 então no limite por exemplo o que acontece com x ao quadrado no limite ele tende para 4 no limite ele não é 4 mas tende para 4 próximo de 4 e 2x ele também vai tender para 4 porque 2 vezes alguma coisa que vai para 2 vai 4 e aqui é mais 4 que é constante então no limite isso aqui seria alguma coisa que tende para 4 alguma coisa que tende para 4 mais 4 então no limite seria igual a 12 está certo quando chega aqui já simplesmente basta trocar x por 2 na verdade aí você calcula e na verdade a resposta seria essa aqui não é igual seria no limite igual a 12 tudo bem então primeiro por exemplo decompõe certa conta porque sabe que se o limite for até esse número não vai ser possível só por lá porque senão vai dar zero aí agora você decompõe a conta e logo substitui pelo limite vai dar zero nos dois tanto número como denominador porque se dá zero só o numerador e não dá zero no denominador então o limite também dá zero sim aí por isso que você deve decompor e depois substituir o número para o limite porque o grande problema está quando tanto o numerador e o denominador tendem para zero ok porque se o numerador tende para zero e o denominador não o limite é igual a zero porque o numerador tende para zero se o numerador não tende para zero e o denominador tende para zero aí o limite pode ser mais ou menos infinito né vamos ver daqui a pouco na próxima aula tudo bem certo e acho que é o último exemplo aqui vamos para terminar na verdade não é o último mas para nós é o último exemplo vejam agora né isso aqui é um pouquinho mais elaborado ainda isso aqui eu vou terminar fazendo aqui na na louça está certo? melhor? para vocês entenderem ou me entendem se eu explico aqui mesmo na louça é melhor sim aí fica mais claro está certo? então vamos deixa primeiro apagar essa louça aqui aí eu vou compartilhar rapidinho agora vamos a compartilhar a louça vamos aqui descompartilhar vamos lá antes de descrever que son assim vamos a lembrar o seguinte tem a ao cubo menos b ao cubo isso aqui é a menos b a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado isso aqui tem que saber você sabe bastante né e a diferença de quadrados obviamente a menos b ao quadrado também todo mundo já sabe né seria a menos b vezes a mais b tá certo? então vamos a voltar no seguinte veja aqui se você tem aqui por exemplo vamos supor a menos b e você quer transformar isso aqui em uma diferença de quadrados então o que você faz tem aqui aqui né aqui o que você faz você multiplica por a mais b e obviamente quando multiplica também você vai subtrair vai dividir né a mais b então isso aqui vai ser igual a o que a ao quadrado menos b ao quadrado sobre a mais b tá certo? a mesma coisa quando você quer transformar por exemplo a menos b você quer transformar em uma diferença de cubos né o que você faz aqui? você tem aqui a menos b e vai multiplicar o que? a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado certo? e aqui você obviamente vai ter que dividir pela mesma expressão para não alterar né a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado e isso aqui já vai ser fácil né isso aqui é a diferença de cubos a ao cubo menos b ao cubo e aqui embaixo vai ficar o mesmo né a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado certo? isso que temos aqui vamos usar essas essas técnicas para resolver o limite né limite quando x tende para 1 e aqui vai ficar raiz cúbica de x menos 1 e aqui vai ficar raiz quadrada de x menos 1 certo? ficou assim né igual veja aqui de novo né se x é igual a 1 veja que o numerador vai tender para 0 o denominador também tende para 0 então o que vamos fazer aqui? aqui nós vamos a completar para formar a diferença de cubos o numerador e diferença de quadrados o denominador certo? então vamos lá então limite quando x tende para 1 então vamos fazer uma linha gigante aqui então veja aqui é como se isso aqui fosse a raiz cúbica de x para mim fosse o a e b fosse o b tá certo? então se você o a vai ser raiz cúbica de x e o b vai ser igual a 1 veja aqui o que a gente fez para formar a diferença de cubos aqui você vai repetir então assim raiz cúbica de x menos 1 você tem aqui e vou escrever aqui no denominador o que eu tenho aqui raiz cúbica de x menos 1 tá certo? o que a gente fez para transformar isso aqui na diferença de cubos para multiplicar por uma expressão que está aqui não é essa, né? e qual é a expressão aqui? seria a ao quadrado mais a é o que? raiz cúbica de x então vai ficar assim raiz cúbica de x ao quadrado concorda? porque está elevado ao quadrado mais multiplicar com b o que que foi a? a é raiz cúbica de x e b igual a 1 então aqui vai ficar raiz cúbica de x e mais b ao quadrado o que que foi b? 1 então aqui 1 ao quadrado dá 1 certo? ficou assim um pouquinho mais para direita tem espaço aqui certo? como você multiplicou o numerador tem que dividir o denominador assim, né? aqui fica raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1 certo? já acabou agora vamos agora com o denominador o denominador eu quero transformar em uma diferença de quadrados essa aqui se você observa a diferença de quadrados acho que foi aqui que vimos, né? aqui se você tem essa aqui multiplica por a mais b e divide por a mais b igual até aqui então vamos lá supondo que essa aqui seja a a c raiz cúbica de x e b é igual a 1 então o que que você vai multiplicar por raiz cúbica de x mais 1 certo? como multiplicou o denominador tem que multiplicar o numerador também, né? raiz cúbica de x mais 1 veja que então essa parte que está aqui é a mesma que está aqui porque se você cancela esse com esse e esse com esse tranquilo, né? e agora vamos a a multiplicar respectivo e isso vamos multiplicar esse parênteses com esse quando multiplicar esse com esse claramente vamos a ter o que? a diferença de cubo vai ser o cubo de raiz cúbica de x que na verdade vai ser x menos 1 certo? e aqui o que que sobrou? raiz quadrada de x mais 1 agora no denominador no denominador vamos multiplicar esse raiz quadrada de x menos 1 com raiz quadrada de de x mais 1 quando multiplica aqui o que vai ficar? vai ficar x menos 1 assim e o que ficou abaixo? ficou raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1 e aqui veja que apareceu fatores já comuns que podemos cancelar cancela x menos 1 cancela x menos 1 e agora o que observamos aqui? a expressão que sobrou qual seria? vamos fazer mais embaixo vai ser limite igual limite quando x tende para 1 aqui ficou raiz quadrada de x mais 1 raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de x mais 1 ficou assim, né? se vocês observam agora tanto o numerador como o numerador não tem nenhum problema com 1 então raiz quadrada de x quando x tende a 1 não limite isso aqui vai ser igual a 1 concorda? isso aqui já é 1 então isso aqui vai ser igual a 2 aqui embaixo o x tende para 1 então 1 x ao quadrado também tende para 1 raiz cúbica de 1 que tende para 1 vai ser 1 aqui também dá 1 a mesma coisa aqui então aqui vai dar 3 certo? por isso o limite é igual a 2 sobre 3, né? e com isso nós vamos a terminar nossa longa video aula de hoje